MÚSICA Matias deu um golpe em Vênus e quer forçar um acordo com ela. Você quer que eu assuma um crime que você cometeu? Mas Netuno está por perto. Não vai fazer o que eu estou mandando por bem. Ai, ai, você está me machucando. Foi errado esse que eu sou. Hoje, família é tudo.